Bem vindos pensadoras e pensadores, eu sou a Camila Vitorino e hoje eu vou te provar de uma vez por todas que você não precisa de leite de vaca para obter o seu cálcio, isso mesmo, eu vou te ensinar a fazer uma manteiga vegetal que tem 4 vezes mais, isso mesmo, 4 vezes mais cálcio do que a mesma quantidade de leite de vaca. Eu estou falando da manteiga de gergelim, o famoso tahine, eu vou te ensinar a fazer do jeito certo, eu vou te passar todos os truques para você obter mais cálcio dessa manteiga incrível e no final do vídeo eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita com essa manteiga incrível que você vai se apaixonar e nunca mais vai pensar que você precisa de leite de vaca na sua vida. Bora pensar o contrário. Para você que chegou agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações, aí o YouTube sabe que você não quer perder os vídeos novos do Pensando ao Contrário. Curte o vídeo, isso ajuda muito o canal, gente, curte aí também, compartilha e claro, seja membro do Clube dos Pensadores, clica aqui ó, seja membro, conheça as vontades, você vai receber conteúdo exclusivo mensalmente, conteúdo exclusivo só para membros. O que você está esperando e você ainda apoia o canal. Olha só, gente, ficou essa história, que na verdade é uma história mais de publicidade, de que leite de vaca é muito, muito necessário para a gente e não é. E ficou essa história de que a gente precisa de leite de vaca porque a gente precisa de cálcio e cálcio só tem no leite de vaca, isso não é verdade. Quando você ouve falar que vegetais tem cálcio, geralmente eu sempre falo assim, ah, mas os vegetais tem bem pouco cálcio. Isso também não é verdade. Essa manteiga que eu vou te ensinar aqui, ela é tão fácil, só tem um ingrediente, que é o gergelim. Só que tem detalhes no processo, eu vou te ensinar a fazer, aí depois eu te ensino a fazer uma receitinha com ela. Na verdade eu vou te passar várias ideias porque eu uso demais, o tahine é uma delícia, tá? Mas deixa eu te contar, deixa eu te falar agora dos números, né, para você realmente acreditar. Olha só, eu peguei minha colinha aqui porque são muitos números, mas deixa eu te contar que 100 gramas de gergelim, não, desculpa gente, de tahine, ou seja, da manteiga de gergelim, contém 430 miligramas de cálcio contra apenas 120 miligramas de cálcio em 100 gramas de leite de vaca. Então dá aproximadamente 4 vezes mais cálcio, tá? Aproximadamente não dá certinho o número, tá gente? Mas aí você que gosta de nutrição, porque você tá aqui não pensando ao contrário, você gosta de estudar, você viu falar que o corpo humano, ele consegue absorver 100% do cálcio que vem de leite de vaca. Mas no caso dos vegetais, muitas vezes não é 100%. Bem, eu fui atrás da literatura científica e eu descobri que você consegue absorver aproximadamente 65% do cálcio do gergelim. E aí isso daria, olha só, 279,5 miligramas de cálcio por 100 gramas de manteiga de gergelim ou tahine. Ainda assim é muito mais do que os 120 miligramas que tem no leite de vaca. Então ó, agora você já sabe, tem mais, tá? Mas digamos que você fale, tá, mas 100 gramas de tahine é muita coisa. E se a gente come esse só 50 gramas, que dá aproximadamente umas 3 colheres e meia de sopa, isso dá pra comer, né? Durante o dia, fazer várias receitas, você ainda assim estaria consumindo 139,75 miligramas de cálcio contra 120 miligramas que tem no leite de vaca. Então agora você sabe, essa aqui é a manteiga que você tem que consumir. Tem muito, muito cálcio e eu vou te ensinar todos os segredos de como fazer. Vamos lá? Você vai pegar aqui duas xícaras de gergelim, olha. Esse gergelim aqui, ele é especial, já anota no caderninho, é o gergelim branco sem casca. Pra dar certo, tem que ser esse aqui, tá? Porque eu sei que você vai me perguntar, posso usar o gergelim integral, posso usar o gergelim preto? Esse aqui dá mais certo, tá? Então ó, primeiro de tudo, vamos lá, o segundo detalhe. Além do gergelim ser o branco sem casca, você vai ter que esquentar esse gergelim e vai deixar ele dourado, porque a gente vai tirar o excesso de água da semente e vai ficar mais com a gordura, pra transformar em manteiga. Vamos começar? Coloca aí no fogo baixo e vamos mexer, tem que ficar mexendo, tá? Porque senão ele queima o fundo. Vamos lá! Depois de alguns minutos no fogo baixo, olha só que cor que fica. Ele fica bem dourado. Uma dica pra você, porque às vezes queima, tá gente? Você tem que realmente prestar muita atenção. Mas uma dica de quando parar, desligar o fogo, é quando começar a cheirar um pouco a pipoca, tá? Não sei se você já ouviu falar, existe até pipoca de gergelim. Queria falar pra você, quando começar a sentir esse cheiro, já desliga. Porque aí ele vai cozinhando com o calor mesmo da panela e ele vai ficar assim, ó. Bem dourado mesmo, tá? E aí agora, outro segredo bastante importante pra dar certo é que você deixa o gergelim assim quente, tá? Se você esperar esfriar, aí vai dar certo, mas demora mais. Então eu vou colocar aqui, nessa forma de silicone, só por um motivo muito especial. Ela dobra, tá vendo? Ela vai dobrar e vai ficar mais fácil de eu colocar aqui no meu liquidificador, que na verdade é o meu moedor de grãos. Ele faz manteiga, tá? Ele é bem potente. Deixei um link aqui na descrição pra você, tá? Queria falar que você não precisa dele. Eu sempre indico porque eu acho que é um eletrodoméstico muito legal se você quer ter uma vida mais saudável, tá? Mas você pode usar um processador bem potente. O liquidificador é um pouco mais chato, tá gente? Não vou negar que dá um pouquinho de trabalho fazendo um liquidificador. Você pode usar uma cenoura pra empurrar o conteúdo pra virar manteiga no liquidificador, mas tem que ser um liquidificador muito, muito potente. Você vai ter que ficar desligando e ligando várias vezes. Então é mais fácil você realmente investir, né? Ou no moedor de grãos ou ter um processador bem potente, tá? Bem, deixa eu colocar aqui no meu processador, mas antes deixa eu tirar meu fogão daqui. Voltei aqui. Então olha só, vamos pegar o nosso copo aqui. Colocar todo o nosso gergelim aqui. Dica pra você, olha só, super importante. É legal que você faça em grandes quantidades. É por isso que aqui eu tô usando duas xícaras de gergelim. Porque se você faz em pequena quantidade é mais difícil dar certo, tá? No final do vídeo eu vou te passar uma dica de final de vídeo. Eu vou te passar uma receitinha especial que eu sempre faço com tahine, tá? Que fica uma delícia. Se você não sabe como usar a tahine, você pode passar no pão, tá? Normal. Mas se você quer receita, eu vou te passar uma no final, tá? Então fica até o final. Então olha só, gente. Agora você já sabe o segredo, né? Tem que ser gergelim branco, você tem que deixar ele quente, tem que ser em grande quantidade. Agora a gente vai começar a bater, tá? Vamos lá. Ó, toda vez que eu faço manteiga vegetal, eu nunca diretamente fico ali batendo várias vezes, porque geralmente pode forçar o motor. Então o que eu faço é que agora eu vou mexer um pouco, porque virou uma farinha. Já tá virando manteiga. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente. No começo fica tipo assim, bem gorduroso, né? Mas tá uma farinha ainda, tá? E tem umas partes que não bateram bem, por isso que é legal você parar um pouco, dar uma misturada, tem até uma parte que tá aqui, ó, que ficou na lâmina, mistura tudo. E aí sim a gente continua a bater. Vamos lá? Uau, que demais, gente. Deixa eu mostrar pra você o nosso tahini, manteiga de gergelim, está pronto. Está super quente, na verdade. Tá saindo fumaça aqui, porque tá quente mesmo. Olha a nossa manteiga, o nosso tahini, gente. Gente, maravilhoso. Se você quiser, você pode continuar batendo um pouquinho mais, tá? Até ficar bem lisinho, tá? Mas já tá pronto assim mesmo. Ó, essa da lâmina aqui, deixa eu mostrar pra você. Olha essa consistência aqui lisinho, tá? E é com o tahini que se fazem várias receitas árabes, doces árabes. E também o famoso homus de grão de bico, que é uma delícia que eu ainda não te ensinei a fazer aqui a minha versão. É uma delícia maravilhosa, tá? E olha só, gente, eu já queria falar pra você que essa receita aqui, se você quiser guardar, tem no meu livro de receitas o Pensando na Cozinha, que tem cópia impressa, isso mesmo, capa dura, hein? Ou e-book pra você guardar no seu celular. São 50 receitas saudáveis pra você, todas veganas, amigas dos animais e do planeta Terra. Já pega as suas duas, o e-book e a cópia impressa lá na loja Pensando no Contrário, tá bom? Olha só, agora eu vou te ensinar a fazer uma receita especial com tahini, que você nunca vai esquecer. Porque é uma delícia e é totalmente livre de óleo. E depois, eu vou te passar uma dica especial de final de vídeo. Já volto. Pessoal, olha só, depois de pronto, o nosso tahini fica assim. Olha que aparência legal, gente. E até que rende bastante, viu? Porque se você for comprar pronto o tahini, é bem mais caro, assim, é bem mais em conta. E é 100% natural. E você que fez, é muito legal, né? Quando a gente faz as coisas, a gente acha que é difícil. Até você vir aqui no Pensando no Contrário e ver que é muito fácil fazer tahini. Mas, ó, eu tenho que te falar que o gergelim, ele é levemente amargo. Eu, particularmente, amo leite de gergelim, que também é super rico em cálcio. Já te ensinei a fazer aqui. Pega essa receita no cartão, vale muito a pena. Só que eu queria falar pra você que, na realidade, quando você for experimentar, se você nunca comeu tahini, então você vai achar um pouco amargo comer com pão. Então eu faço uma receitinha muito legal, que vai ainda aumentar a sua absorção de cálcio. Ainda mais. Olha só que legal, tá? Então o que você vai fazer aqui? Eu peguei aqui suco de meio limão. Eu já coloquei sal aqui. O sal é totalmente a gosto. E aí, você vai medir aqui, ó, com uma colher dessas medidas. Não precisa ser exato. Eu tô colocando uma colher de chá de tahini aqui no meio. E aí você mistura bem. Aos poucos, né? Você vai misturando, misturando, misturando. Você vai dando uma amassada. Eu vou até adicionar mais uma colher de chá. Aí é com você, tá, gente? Se você tá começando, aí você adiciona um pouco menos, tá? Se você sentir que é muito amargo. Continua misturando. E olha só, gente, no final eu tenho um molho de tahini. Você já deve ter ouvido falar. Esse molho aqui é um molho pra salada. Ele é totalmente sem óleo, o que é legal. Porque não tem óleo refinado aqui. Ele tem gorduras boas. Gorduras anti-inflamatórias. Mas ele não é super ultra concentrado, que nem o óleo refinado. Então é um ótimo molho pra salada pra você que quer ter uma vida mais saudável com o tahini. E claro que ele não fica tão amargo, porque aí tem o suco do limão. E além disso tem a vitamina C, que ajuda a absorver mais cálcio ainda do tahini, tá? A vitamina C ajuda. Se você quiser usar o tahini de outras maneiras, uma coisa que eu faço é que, às vezes, eu bato banana congelada, com leite vegetal ou só com água. Aí eu posso, por exemplo, eu colocar um pouco de cacau em pó ou um morango que tem vitamina C. E adiciono um pouquinho de tahini. Pego uma colherzinha ali de chá. Fica uma delícia também. Parece um milkshake. Eu adoro. Fica a dica pra você. E claro que eu tenho que te passar a dica de final de vídeo. Eu ia te falar. Você sabia que você pode substituir o óleo vegetal nos seus bolos por tahini? Um delicioso, por exemplo, bolo de chocolate com tahini. Fica parecendo brownie quando você faz isso. Fica muito gostoso. Fica essa dica pra você. Faça tahini. Gente, faça. Porque você vai ver. É muito gostoso. Dá pra fazer mil receitas. Especialmente as receitas da culinária árabe, que muitas são veganas naturalmente. E claro, né, que você vai obter muito mais cálcio. E ainda ajudar as vacas e o planeta Terra, porque é muito mais sustentável. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais.